Conserve seu medo, mantenha ele aceso Se você não teme, se você não ama, vai acabar cedo Esteja atento ao rumo da história Mantenha segredo, mas mantenha viva sua paranoia Conserve seu medo, mas sempre ficando sem medo de nada Porque nessa vida, de qualquer maneira, não se leva a nada Ande pra frente, olhando pro lado Se entregue a quem ama, na rua ou na cama, mas tenha cuidado Conserve seu medo, mas sempre ficando sem medo de nada Porque nessa vida, de qualquer maneira, não se leva a nada E ande pra frente, olhando pro lado Se entregue a quem ama, na rua ou na cama, mas tenha cuidado Cuidado Muito Braco, 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 braco Brum, brum Yeah